Eu vou estar começando com o Serum, o produto de crescimento e fortalecimento do pêlo. Passar do início até o final da tua sombra ceia, tá? Uma vez ao dia e à noite, tá? Você já sabe quanto tempo dura, quantas aplicações? 60 aplicações, então, tá? Tu pode estar utilizando nos cílios também, tá? Que ajuda a fortalecer. Vou estar passando esse gel tonalizante, tá? Nosso corretivo em volta da tua sombra ceia pra estar fazendo um traço, pra deixar ela mais definida. E o legal desse gel tonalizante, Carol, é que ele dura o dia inteiro, tá? Tem uma ótima fixação. E deixa o sombra ceia com aspecto de feita, né? Aham. Até tu estar retornando nesses vintigências com a gente. E pra eu engenizar a sombra ceia à noite, ó, demaquilante normal? Isso, demaquilante, sabonete líquido. Tá. Agora eu vou estar utilizando o de sombras. Você pode estar misturando esses dois tons que tem em cada mão. Aham. Aham. Tchau, 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 tchau. E ele cobre bem, né? E ele cobre todas as tuas falhas, tá, Carol? Prontinho, Carol? Prontinho. Ótimo. Obrigada. De nada.